Música Valorizar a vida porque meu Deus te ama Inteligente é aquele que por ele clama Ele é sabedoria e conhecimento Pronto pra te defender a todo momento Meu Deus é da justiça e não se corrompe não Pois eu sei que ele é fiel comigo, cante esse refrão Foi a vida quem me ensinou A chegar aqui onde estou De repente as coisas acontecem Tudo muda, dá valor e ter amor Com a fé ninguém te derruba Valorizar a vida porque meu Deus te ama Inteligente é aquele que por ele clama Ele é sabedoria e conhecimento Pronto pra te defender a todo momento Meu Deus é da justiça e não se corrompe não Pois eu sei que ele é fiel comigo, cante esse refrão Foi a vida quem me ensinou A chegar aqui onde estou De repente as coisas acontecem Tudo muda, dá valor e ter amor com a fé ninguém te derruba Foi a vida quem me ensinou A chegar aqui onde estou De repente as coisas acontecem Tudo muda, dá valor e ter amor com a fé ninguém te derruba Se liga na minha letra hoje, mudei minha autoestima Fazia muito tempo que eu não vi a menina Batemos um papo, falei do passado Como errei, fui revoltado Ela me falou o que passou na sua vida Foi abandonada, não teve amiga Caiu na noitada e andou perdida Foi menosprezada e muito ofendida Eu disse a ela nunca perca autoestima Porque existe um Deus que mora lá em cima Não perca a fé e a Deus de glória Tu tá derrotada, ele tira a vitória Aprenda com a vida e passa a sua história Quando o Senhor agradece de glória O mundo é combate, quer o mal da gente Em cada esquina se encontra a serpente Eu clamo a Deus, ele olha por mim Porque o diabo só quer nosso fim Eu sou MC, tô cheio de renovo Eu canto meu punk, olha o corinho de fogo Já está no controle, o pastor faz a obra Pois fé e talento, eu tenho de sobra Eu vou conseguir, e você também Deus deu a vitória, dizemos amém Foi a vida quem me ensinou A chegar aqui onde estou De repente as coisas acontecem Tudo muda, dá valor e terá pouco a fé Ninguém te derruba Foi a vida quem me ensinou A chegar aqui onde estou De repente as coisas acontecem Tudo muda, dá valor e terá pouco a fé Ninguém te derruba Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Valorizar a vida Porque meu Deus te ama Inteligente é aquele que por ele clama Ele é sabedoria e conhecimento Pronto pra te defender a todo momento Tchau, tchau Tchau, tchau